Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Fala aí, rapaziada. Hoje é sábado, já são 5 horas da tarde, está um tempo nublado e eu vou tentar ver se tem um filme para assistir aí. Porque meu amigo chamou para sair e é bom sair de vez em quando para esquecer os problemas da vida. E aconselho vocês também a fazerem isso, porque senão a gente vai ficar maluco da vida. Então até mais. Olha o já, já era. O tempo ficou nublado, tinha até um solzinho, mas amanhã o tempo vai fechar mais ainda, vai ficar bem mais frio. Tava até um solzinho da hora. O microfone não pega no vídeo, ele pega com aquele adaptador, mas quando grava o vídeo, ele não capta o som do microfone no adaptador. Aí eu testei no outro celular, pega. O som que sai do microfone, através do adaptador, sai no outro celular. Mas nesse daqui, ele não grava, ele tá pegando o som mesmo do celular, do microfone do celular mesmo. Ele não tá pegando do microfone de lapela. O outro celular não é muito bom, mano. Ele é meio lento. O processador dele não é muito bom. Esse daqui é melhor. E eu não sei por que que não consegue, ele não capta o som do microfone que eu coloquei, velho. Ele só pega se você for só gravar a voz mesmo, aí ele pega. Mas aí não dá, né, mano? E é mó trampo, né? Você pegar e gravar assim e depois pegar outro negócio pra gravar o som à parte pra depois ficar sincronizando. Pô, essa parte aqui é ruim demais, velho. Vem carro lá da frente, velho. Pera aí, já volto. Olha o solzinho lá no fundo, ali. Pelo menos deu pra aproveitar ainda um pouquinho do sol vermelho ali. Bora ver se tem uma vaga aí, né? Ele tá estacionado do lado do carro do meu amigo ali, ó. Eu já vi de longe, rapaz. Ah, aqui tá ficando um trânsito já, mano. Antes era mó tranquilo essa cidade. E já tá escurecendo. A bateria também tá indo pro saco. Ele já não aguenta carga. Se deixa dois minutos ligado, ele já foi uns 30% já. Tá foda. Eu queria uma câmera. Sonny Action. O bicho deve tá comendo o lanche. Ah, o cabelo também tá caindo, né? Ah, isso é normal. O meu também? Tô vendo alguém almoçar lá dentro. Eu tô vendo alguém comendo lá dentro. Aquele tipo de serviço pra ela brigado. Você sabia que é isso? Mas o médico prefere no pé. É, porque homem seria ruim pra mim, né? É, seria ruim pra mim. É que o homem pegando no seu... Ia dar menos vergonha, mas ia ser mais tipo... Vai que o cara gosta, né? O cara que me atendeu quando eu tava gripado, ele era gay. Duas vezes me atendeu. O médico? Mas pelo menos ele era mais simpático ainda. Era de boa. Ficou falando do inverno. Eu tava reparando que ele tava dormindo em cima de mim. Ah, não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não. Que coisa absurda. Como é que tá o final da tarde hoje? Limpo. Céu azul. Tá com a cor do sol. Já tá escurecendo. Não, mãe. Só não podemos perder a esperança, verdade, foco. Só não podemos perder a esperança.